Vou trazer três lances aqui nesse vídeo do jogo entre Grêmio e Palmeiras, que o pessoal do Palmeiras está reclamando de pênalti, vou passar os lances e no final a gente vai olhar com calma, beleza? O primeiro lance é esse aqui, que seria um possível pênalti no Estevão, que ele está entrando ali na área com a bola e ele leva um tranco e o tranco pega nas costas mesmo. Eu não vi muita força nesse tranco, mas teve essa entrada aqui, vocês viram. E depois tem aqui o Kahneman com o Flaco Lopes, o Kahneman teria puxado ali e derrubado o Flaco Lopes. Aí o pessoal do Palmeiras também reclamou de pênalti, podem ver como é que acontece aí. Eu não vi um puxão tão assentoso assim, mas... E o outro lance é esse aqui, envolvendo o Kahneman e o Rony, seria o empurrão do Kahneman. O Kahneman tem essa mania de jogar agarrando, jogar segurando dentro da área e aí o pessoal do Palmeiras ficou na bronca com esse lance aqui. Vamos voltar aqui para o primeiro lance, envolvendo o Estevão. O Estevão está entrando aqui na área, ele dá um toque, vai chegar a marcação, ele vira, ele estava de frente, ele vira, deixa as costas para o jogador do Grêmio, que chega e acerta as costas dele. Tem o contato aqui sim, podem ver aqui novamente, ele viu o jogador do Grêmio, ele vira acho que para proteger a bola, a jogada, enfim. E aí o jogador do Grêmio dá um tranco ali nas costas dele. Não foi um tranco muito forte, mas tem um contato. Olhem só, como ele chega e tem um tranco nas costas. Na minha opinião, esse lance aqui sim tinha que ter sido revisado pelo árbitro. E na sua, você acha que nesse lance aqui foi pênalti ou não foi nada? Vamos seguir aqui. O outro lance é esse envolvendo aqui, o Flaco e o Kahneman. Gente, sinceramente eu não vejo pênalti aqui, tem uma disputa ali, tem um braço ali do Kahneman. Eu não vejo um puxão ali, eu vejo uma disputa, ele coloca, dá uma seguradinha e solta, não vê nada assim que causasse impacto para marcar um pênalti. Vocês viram alguma coisa aqui? Não sei, será que foi? Eu não vejo nada demais aqui. O Kahneman, igual eu falei, ele tem essa mania de ficar agarrando, segurando, isso aqui tem que ser cortado, porque ele tem o costume de fazer isso, enquanto não marcam nada, ele vai continuar fazendo. E quando marca, ele faz do mesmo jeito, né? E o último lance, pessoal, que eu mostrei para vocês, é esse aqui, ó, de um possível ali empurrão do Kahneman no Rony. Eu acredito que o Rony sente as mãos do Kahneman nas costas dele e projeta o corpo. Não sei se eu estou errado, eu não tenho muitos ângulos desse lance, porque não teve muita repercussão na hora do jogo, então não mostraram muita coisa. Mas olhem só, tem realmente, ó, começa aqui, ó, a mão do Kahneman nas costas, eu acredito que aqui o Rony sente o contato, ó, e se joga. Eu não vejo o braço do Kahneman ali fazer um movimento de empurrão, tá? Pode ser que tenha impedido, sim, o Rony de subir e disputar a bola? Pode ser. Aí a interpretação de quem está no VAR, enfim. Mas no caso não foi marcado nada aqui. Na sua opinião, nesse lance aqui foi pênalti ou não foi nada? Segue o jogo, o VAR acertou e não chamar. O que vocês acham? Então, pessoal, esses são os três lances que eu quero trazer para vocês, que a galera do Palmeiras aí está reclamando. Deixo a opinião de vocês aí. Vocês acham que em algum desses lances aqui foi pênalti ou tudo normal? Segue o jogo, arbitragem, o VAR acertou, não tinha que ter marcado nada mesmo. Pode deixar o Kahneman continuar agarrando aí para o resto da vida igual ele faz. Deixo a opinião de vocês aí nos comentários. Valeu!